Nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse dia que o Senhor fez para nós No início dessa semana, graças a Deus estamos caminhando com Jesus Cristo Abraçando você de Brasília, você do Brasil, de onde você estiver, que Deus te abençoe Nessa segunda-feira que o poder do Senhor esteja na tua vida Abraçando as emissoras que transmitem o nosso programa Abraçando você de Brasília, você do entorno de Brasília Onde você estiver, que Deus te abençoe nessa segunda-feira E agora te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor Eu te convido nessa segunda-feira a agradecer a Deus por tudo que Ele está realizando na tua vida É momento de graça, é momento de esperança, estamos no tempo dado evento Esperando a vinda de Jesus Cristo Nós que amamos o Senhor, estamos a serviço do Senhor Nós devemos sempre nos alegrar e agradecer, porque é mais um Natal na nossa vida Mais um momento de festa, mais um momento de fé, mais um momento de contemplação, de adoração Então, louvado seja o Senhor Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer Pela vossa presença, pela vossa bondade, pela vossa misericórdia Quero te louvar pela unção poderosa do vosso espírito Quero te louvar por esse tempo dado evento Quero te louvar porque estamos já lhe esperando no seu Natal Eu te bendigo, eu te glorifico, eu te rendo graça Porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor Porque tu és o nosso Salvador, porque tu és o nosso Deus Senhor Jesus Cristo, meu Redentor e meu Salvador Que a força poderosa do teu espírito habite na nossa vida Que teu poder esteja na nossa vida Que possamos fazer a vossa santa vontade Meu Senhor e meu Deus, nesse dia eu te glorifico Eu te bendigo, nessa segunda-feira eu te louvo Pela vossa presença na nossa vida Pela vossa bondade na nossa vida Pela vossa graça na nossa vida E por tudo que o Senhor tem realizado Muito obrigado Obrigado por todas as pessoas que estão, Senhor Orando comigo nessa segunda-feira Obrigado por todas as emissoras que transmitem o nosso programa Obrigado por todos os ouvintes, Senhor Obrigado, Senhor, por cada um deles Eu quero te louvar por todos eles Pelas suas vidas, pelas suas casas Pelo seu trabalho Pela sua vocação e a profissão de cada um Eu te glorifico, eu te bendigo Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor Porque tu és o Redentor Porque tu és o nosso Salvador Pela força poderosa do vosso nome Louvado seja Glorificado seja Bendito seja Meu Senhor e meu Deus Eu te bendigo Meu Senhor e meu Deus Eu te glorifico Meu Senhor e meu Deus Eu te louvo Eu te engrandeço Porque eu sei que nesse Natal Daremos um momento forte de alegria De esperança De confiança De amor E de paz Meu Senhor e Deus Eu te bendigo Eu te louvo Eu te engrandeço Eu sei que tu és o nosso Deus Eu sei que tu és o nosso Senhor Eu sei que tu és o nosso Redentor Eu sei que tu és o nosso Salvador Que a força poderosa do teu Espírito Habite em cada um de nós Porque nessa segunda-feira Nós clamamos pelo vosso nome Porque sabemos que seremos renovado Transformado E abençoado No teu poder E na tua graça Sabemos que receberemos o Senhor Da vossas mãos A graça Da renovação Da transformação Meu Senhor e meu Deus Eu te glorifico Eu te bendigo Eu te rendo graça Porque tu és o Senhor Porque tu és o Salvador Porque tu és o nosso Deus O Deus que nos liberta O Deus que nos salva O Deus que nos dá força O Deus que nos dá coragem E o Deus que nos transforma E o Deus que nos dá paz E o Deus que nos sustenta E o Deus que nos dá alegria A esperança A confiança E a fé Por isso meu Senhor e meu Deus Eu te bendigo Meu Senhor e meu Deus Eu te glorifico Meu Senhor e meu Deus Eu te rendo graça Meu Senhor e meu Deus Eu sei que eu tudo posso Naquele que me fortalece Nessa segunda-feira Por isso eu te agradeço Por isso eu te bendigo Por isso eu te rendo graça Porque eu sei Que o Senhor nos sustenta Nesse combate Nesse momento Eu sou sustentado por ti E pela vossa misericórdia Obrigado meu Senhor Obrigado pela vossa paz Obrigado pela vossa luz Obrigado pelo vosso amor Obrigado pelo vosso poder E obrigado por tudo Pela força poderosa Do vosso santo nome Eu te engrandeço Eu te glorifico E eu te bendigo Porque tu és o Senhor Da minha vida Tu és o Redentor Da minha vida Tu és o Deus Da minha vida E eu te glorifico E eu te rendo graça E eu te bendigo Porque tu és O nosso Deus Porque tu és O Senhor Que nos conduz O Senhor Que nos sustenta E o Senhor Que nos salva Por isso eu te louvo Por isso eu te bendigo Por isso eu te rendo graça Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Salvador Porque tu és o nosso Redentor Porque tu és o Deus Que nos dá força Coragem Determinação Esperança Confiança E alegria Nessa segunda-feira Amados irmãos e irmãs Amados irmãos e irmãs Eu quero te apresentar Os meus livros Você que não leu ainda Maria A nova primavera Está aqui É um livro maravilhoso Que eu escrevi Com muita alegria Com muita emoção Eu tenho um amor Muito grande Por Nossa Senhora Principalmente depois da revelação Que eu recebi De Nossa Senhora da Primavera Conheça a história De Nossa Senhora da Primavera Conheça A devoção A Nossa Senhora da Primavera Que você vai gostar muito Deus nos promete Uma nova primavera Na nossa vida Eu tenho também aqui O meu primeiro livro A força A força Que vem da cruz A história desse livro É de 12 anos de seminário Terminei esse livro Na noite da minha ordenação O tempo passou E completou 26 anos Esse livro Que já vendeu Mais de 2 milhões De exemplares É maravilhoso esse livro Eu tenho também Irmãos Eu vos escrevo É um livro maravilhoso E o meu último Escrevi 17 livros O meu último livro É esse aqui Do outro lado Da cruz Que eu falo Exatamente Desse tempo De Ministério Sacerdotal Que completou 26 anos Então O primeiro A força Que vem da cruz E o último Do outro lado Da cruz Que vai te fazer Um bem enorme E agora vamos meditar Na palavra do Senhor Vamos meditar No capítulo 11 De São Paulo Aos Coríntias Segundo a carta De São Paulo Aos Coríntias Nessa carta Jesus São Paulo Diz assim Repito Não me queira Tomar por louco No mínimo Aceite como tal Para que também Eu possa me gloriar O que vou dizer Na certeza de poder Gloriar-me Não o digo Sob inspiração Do Senhor Mas como No acesso De deliro Porque muito Se gloria Segundo a carne Também Eu me gloriarei Vós sendo Homens sensatos Suposta De boa mente Os loucos Sim Tolerais A quem Vos escraviza A quem Vos devora A quem Vos faz Violência A quem Vos trata Com orgulho A quem Vos dá No rosto Sinto vergonha De dizer Temos mostrado Demasiada Fraqueza Entretanto De tudo Aquilo De quem Os outros Se ufana Falo como O insensato Disso também Eu me ufano E nós Vamos meditar Nessa carta De São Paulo Aos Corintios Nós vamos Meditar Em tudo Que Paulo Passou Em todo O seu Sofrimento Em todo Esse momento De dor Em todo Esse momento De perturbação A vida De São Paulo Foi sempre Assim Perturbada Um homem De Deus Um homem Escolhido Por Deus Um homem De muita Oração Um homem De muitos Dons Um homem Que levou A palavra De Deus A todos Os lugares Mas um homem Que pagou Um preço Muito alto Então ele Escrevendo Para a comunidade Ele diz Vocês Que aceita Os insensatos Vocês Que amam Os insensatos Eu vou Falar Como um Deles Para também Se aceito Por vós Na certeza De poder Me gloriar Não digo Sobre a inspiração Do Espírito Santo Mas como um Insensato Como vocês Gordo Vocês Que são Pessoas Tão De tanta Sabedoria Tão Inteligente E aceito Os loucos Vocês Também Vão me aceitar De São Paulo Vocês Que se gloria Pessoas Que se gloria De si mesmo Ele diz Eu também Vou me gloriar Para ser aceito Por vós Vós Sendo homem Sensato Suportais De boamente Os loucos Se tolerais A quem Vos escraviza Vocês vão Me atolerar Porque eu não Escravizo Ninguém Pelo contrário Eu procuro A libertação De todos Vós Amados Irmãos Irmãs A palavra De Deus Vai vir O nosso Encontro Nessa semana Nós vamos Meditar No sofrimento E trabalho Do apóstolo Desse homem Que trabalhou Demasiadamente Pela igreja Esse homem Que é uma das colunas Da igreja Esse homem Que deu a vida Por Jesus Cristo E foi Degolado Na cidade De Roma Exatamente Por pregar Jesus Cristo Esse homem Por esse homem Nós vamos Então glorificar O Senhor Nessa semana E entrar Na meditação De São Paulo Vamos ouvir O que ele tem Para não dizer E vamos aprender Com ele Porque muitos De nós Murmuram demais Murmuramos demais Diante das coisas Do Senhor Achamos que estamos Fazendo demais Que estamos Trabalhando demais Pela obra Do Senhor E na verdade Não estamos Fazendo nada Não estamos Fazendo nada E aqui eu lembro De Francisco de Assis Na hora da sua morte Um homem Que carregou A chaga De Jesus Cristo Um homem Que quando morreu Tinha 480 discípulos Espalhado pelo mundo Frade Espalhado pelo mundo Ele diz Para aqueles Que estão do seu lado Irmãos Começamos agora Porque até agora Nada fizemos E é isso Que eu quero te dizer Você que me acompanha Todos os dias Você que ora Comigo todos os dias Você que vem aqui Num centro De evangelização Você que conhece Essa é a minha história Compretei nesse último dia 30 de novembro 26 anos de padre Você que sabe Do meu combate Eu te digo Começamos agora Porque até agora Nada fizemos E nada fizemos mesmo Diante do reino de Deus Diante do poder de Deus Então nessa semana Vamos meditar nisso E vamos procurar Procurar fazer um pouco A mais E agora eu quero orar Por você Quero orar por você Que está precisando Dessa oração Eu quero que você Ore comigo Somente você Que se encontra Nos hospitais Você que está internado Você que está doente Você que está sofrendo Então eu te convido Então eu te convido A orar comigo Nessa segunda-feira Diga comigo Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Eu creio no vosso poder Eu creio na vossa graça Eu creio na vossa misericórdia Eu creio no vosso poder Infinito e bondoso Eu creio em ti Eu sei que tu és O nosso Deus Que tu és O nosso Salvador Que tu és O nosso Redentor Que tu és O Senhor da nossa vida Por isso nesse dia Senhor Eu coloco nas vossas mãos Todas as pessoas Que me pedem oração Todas as pessoas Senhor Que vêm aqui No centro de evangelização Pedindo oração Todas as pessoas Que estão procurando Fazer a tua vontade Nessa segunda-feira Todas as pessoas Que estão internadas Senhor Que estão entubadas Senhor Todas as pessoas Que estão fazendo Cirurgia nesse dia Todas as pessoas Que estão passando Por todas as dificuldades Senhor Jesus Cristo O Filho de Deus Eu oro e eu clamo Pela vossa misericórdia Eu oro e clamo Por ti Pedindo a vossa luz A vossa força E a vossa graça E a vossa fitalidade Eu peço a Deus amado Que venha nos tocar Que venha nos curar Que venha nos abençoar Que venha nos ajudar Que pela força poderosa Do vosso nome Que sejamos curados Nesse dia Transformados Nesse dia Senhor Que possamos ser abençoados Nesse dia Eu oro por todas As pessoas Desempregadas Nesse país Por todas as pessoas Que passam por dificuldade Financeira Nesse país Senhor Eu oro agora E eu peço A vossa luz A vossa graça Eu peço A unção poderosa Do vosso espírito Por essas pessoas Que sofrem Todas as tribulações Todas as dificuldades O desemprego A doença O desprezo A dor Os preconceitos Senhor Jesus Filho de Deus Olhar Olhar E agora Na nossa direção E nos abençoe Nos ajude Porque precisamos Ser ajudado Pelo vosso poder E pela vossa bondade Meu Senhor E meu Deus Eu confio Eu confio Eu confio Que nesse dia Você nos coloca De pé Diante de todo Sofrimento Diante de tudo Que estamos passando Senhor Jesus Cristo Meu Senhor E Deus Confiando No vosso amor De Pai Confiando Na vossa misericórdia Eu entrego Nas vossas mãos A cada irmão E a cada irmã Que padece Nessa segunda-feira Senhor Jesus Cristo Caminho Na nossa frente Abra as portas Para que possamos Verdadeiramente Fazer a vossa vontade Abra as portas Da nossa vida Porque precisamos Caminhar contigo E estar contigo E viver contigo Precisamos Da vossa graça E da vossa fidelidade Meu Senhor E meu Deus Eu confio No teu amor Eu confio Na vossa fidelidade Eu confio Na vossa graça Eu confio No vosso amor eterno Eu confio Na vossa bondade E eu sei Meu Senhor Eu sei Que o Senhor Pode nos ajudar Eu sei Que você pode Nos transformar Eu sei Que você pode Nos curar E eu sei Que você pode Fazer Na minha vida Aquilo que o mundo É incapaz De fazer Aquilo que a medicina Não dá conta De fazer Eu sei Que você pode Fazer Por isso Nessa segunda-feira Eu entrego Nas vossas mãos A minha história A minha vida A minha situação Espiritual Emocional Eu coloco Na vossa presença Pedindo a vossa graça E a vossa fidelidade Que a força poderosa Do vosso nome Esteja nos transformando Nos curando Nos abençoando E nos santificando Que a vossa fidelidade Esteja agindo Poderosamente Na nossa vida Porque cremos Reconhecemos E sabemos Do vosso poder E sabemos Da vossa bondade Reconhecemos O vosso amor eterno Na nossa vida E por isso Nós te agradecemos Nós te bendizemos Porque nessa segunda-feira Você nos toca Você nos cura Você nos abençoa E você nos ajuda Que o teu amor eterno Habite na nossa vida Que o vosso poder Esteja na nossa vida Que a vossa força Habite na nossa vida E que possamos fazer Agora e sempre A vossa fidelidade E a vossa misericórdia Amados irmãos e irmãs Que o Senhor Vos abençoe E vos proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para vós E tenha misericórdia De vós Que o Senhor Volte o seu rosto Para vós E vos dê a paz Que o Senhor Vos abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser E até amanhã